Oi gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz Souza e esse é o canal do lado de cá E alguém, por favor, desliga a televisão da casa da minha avó Juma pelo barulho se tiver saindo algum som no fundo Porque tá tendo uma festa lá embaixo, lá em casa Aqui em casa, no caso Então, eu sei gente que eu não tenho postado vídeo Que eu tô devendo vídeo pra vocês há duas semanas Que semana passada eu não postei E essa semana eu não postei vídeo na quinta Mas é porque eu tava doente Então eu não tava podendo editar vídeo e nem gravar vídeo Mas agora, graças a Deus, eu tô melhor E pode deixar que eu vou compensar vocês fazendo vários vídeos legais, tá bom? E como muitas pessoas estão sabendo Eu vou falar de coisa séria hoje Ontem, dia 1º de outubro, aconteceu um atentado Não sei se pode falar assim Um homem entrou no college, no Oregon College Na universidade de Oregon E matou 15 alunos E deixou 20 feridos E a minha avó ficou muito preocupada Porque ela acha que qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos É perto da gente e tal Mas não, não, graças a Deus não era E outra coisa também é que tava pra acontecer Um terremoto, não um terremoto Um, estou, peraí que chama o meu nome Um temporal muito, muito forte aqui Nos Estados Unidos Hoje, dia 2º de outubro Mas graças a Deus já são sete e pouca E não aconteceu nada Então, glória a Deus por isso Mas lá em DC, no centro Eles estavam distribuindo sacos de areia Pra pessoas botarem na frente de casa Eu não sei pra que exatamente Mas eles estavam fazendo isso Então, aí eu decidi explicar um pouquinho pra vocês Como que a gente se prepara E como eles, o que eles falam que a gente deve fazer Quando acontece ou algum terremoto aqui Ou atentado, tanto mais no colégio Ou uma questão de nevasca e incêndio Então, as nossas casas aqui, elas têm um alarme Que eu vou mostrar pra vocês, peraí Então, por exemplo, aqui na minha cama Dá pra ver, aqui é o alarme Aqui é o sprinkler Eu não sei como é que fala, assim, pra teto E aqui fica um alarme Não sei se dá pra ver que ele tá piscando Tem um alvo bem fraquinho Ele tá piscando em verde Quando vira e merda acontece A minha mãe faz alguma Não precisa nem ser fritura Mas alguma coisa que eles acham Que o alarme acha que é perigoso Ou pode ser incêndio Começa um apito muito, muito, muito alto Muito forte, muito alto E aí, se a sua casa tiver um seguro Se você pagar um seguro anual O bombeiro vem direto pra sua casa Se, caso não for um incêndio de verdade Você tem que pagar 300 dólares Se eu não me engano Porque você fez o bombeiro, né Se deslocomover à toa Mas se for incêndio, você é no caso Da que a gente não paga nada Porque você já paga o seguro Então, esse é pra incêndio aqui E vira e mexe, assim A alarma do nada É complicado Então, aqui em casa tá desligado Acho que não deveria falar isso Mas já falei Em casa de furacão Eles pedem pra que a gente fique no basement Se vocês ainda não ouviram o tour pela minha casa Eu vou deixar o link aqui embaixo Que eu mostro que o basement É a única parte da minha casa Que é feita de alvenaria Porque essa parte aqui, ó Ela é feita Eu chamo isso de papelão Mas eu não sei o nome exato que fala Mas não é alvenaria Então lá é a única parte que é feita de alvenaria Então a única parte que vai resistir Se tiver um vento muito forte Ou coisa do tipo Ou uma nevagem Temporal Então eles pedem que a gente fique lá E quando, assim É uma previsão, né? Eles não sabem o que vai acontecer Então é isso que eles pedem Que a gente faça sim E eles avisam direto, óbvio, né? No jornal Como que tá com a situação do tempo E essas coisas Se tá vindo um temporal Ou coisas do tipo Mas é uma previsão, né, gente? Não tem nada certo E lá no colégio É assim A gente tem três tipos de treinamentos diferentes A gente tem o fire drill Que é pra incêndio A gente tem o de terremoto E temporais que é o mesmo E temos de atentado ao colégio Vamos começar pelo fire drill O fire drill A gente só tem que evacuar o colégio E ficar a uma distância certa E pra poder se acontecer alguma coisa No colégio A gente não ser atingido E eles pedem que você deixe Todas essas coisas dentro da sala Os previsões trancam a sala E aí você sai imediatamente E aí tem o tempo exato Pra você sair do colégio e tudo mais Graças a Deus Desde que eu estou estudando lá Só teve um incêndio E foi bem pequenininho Assim na biblioteca Então não foi nada demais E foi na memória E eles resolveram O segundo treinamento que a gente tem É de terremotos e temporais Eu fiz um vídeo O áudio está meio bagunçado Mas eu vou deixar o vídeo Pra vocês assistirem Só pra ver como é que é mais ou menos E aí eu volto pra falar com vocês O que foi a experiência? A experiência? Foi muito bom Foi divertido. Foi divertido. Não, não foi divertido. Não, não foi divertido. Foi divertido. É uma fã? Não, fã é uma fã. Fã é uma fã. Não fã é uma fã. O que? Você disse... Você disse porquê? Porquê? Ele disse que você é um fã. 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 Não foi um fã. Nós precisamos fazer a certeza que nós fomos conscientes de como proceder. Eu quero dizer, em nome da administração, segurança e serviço. Vocês todos fizeram isso. E o terceiro que a gente tem é de algum atentado. O de atentado é o que... Não é o que me dá mais medo. Mas é o que eu fico mais nervosa. Por quê? Um atentado são pessoas invadindo o seu colégio. E aí, os professores têm os steps que eles têm que seguir. Todas as salas têm. E aí, você... O professor. Eu vou falar o sério porque eu não tenho gravado. Ele cobre. Porque todas as janelas, todas as portas do meu colégio têm um vidro no meio. Então, eles têm que cobrir. A gente... Todos os alunos têm que ir para um canto da sala e não pode falar nada. Nada. E aí, eles... Quando é treinamento, eles pegam os secretos e eles vão andando para ver se tem alguém conversando e tal. Porque se tiver... Depois o professor vai ser chamado de atenção porque os alunos deveriam estar quietos. E... Uma vez, uma colega minha, Julie... Beijo, Julie. Ela já foi embora. Ela... Ela era do middle school. E ela disse que uma vez, no treinamento, eles fizeram meio que... Como se fosse vida real mesmo. Tipo... Tinha atores, gente, vestida... Tipo, atacando o colégio. Eles estavam querendo invadir. Gente, ela falou que foi uma situação horrível. Eu tô assim, Senhor, em nome de Deus, até eu ir embora. Não deixe ele fazer esse tipo de treinamento porque eu vou ficar muito desesperada. E eu vou ficar... Sério, gente. Eu não gosto desse negócio. Não gosto, não gosto. Senão vai dar certo. Então eu espero que eles não façam esse tipo de treinamento. Porque isso não é legal. Então é isso, gente. O vídeo foi só para deixar vocês sabendo que, graças a Deus, eu tô bem. Não teve nenhum temporal. Nada aconteceu. O colégio que foi atacado, o college que foi atacado, é bem longe de mim. Graças a Deus também. E eu tenho postado várias coisas novas no Instagram. Então me segue lá, gente, tá? E no Snapchat também, no Twitter. Me segue em todas as minhas redes sociais para a gente ficar aqui todo mundo numa coisa só. E é isso, gente. Um super beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.